O item 14, processo 48.500, 27, 49, 2014, 91. Resultado da audiência pública número 23 de 2014, instaurada com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia e dos critérios gerais para definição do custo de capital a ser utilizado no cálculo da remuneração dos investimentos efetuados pelas concessionárias de distribuição por ocasião da revisão tarifária periódica. O diretor-relator, doutor André Pepitone, informe que há pedido de sustentação oral. Srs. Diretores, em 10 de junho de 2014, na 20ª reunião pública ordinária, este colegiado instaurou a audiência pública 23 de 2014, que foi de 11 de junho a 1º de setembro, teve período de contribuição documental e foi realizada a sessão presencial no dia 28 de agosto, objetivando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a metodologia e os critérios gerais para definir o custo de capital a ser utilizado no cálculo da remuneração dos investimentos das concessionárias de distribuição por ocasião do 4º ciclo de revisão tarifária. Para definir a taxa de remuneração das distribuidoras, foi proposta, então, a adoção de métodos consagrados, como o custo médio ponderado de capital, o OC, combinado com o modelo de precificação dos ativos. Este foi utilizado para estimar o custo de capital próprio. Para definir o custo capital de terceiro, aplicou-se, então, o custo médio ponderado de capital da dívida, considerando o benchmark do risco de crédito. E a proposta contemplou o modelo utilizado para estimar o custo de capital, o mercado de referência adotado, as questões relativas ao risco cambial e ao risco regulatório, o método de cálculo da estrutura de capital, o tamanho das séries e as medidas de tendência central adotadas. E, para tanto, foram realizados o levantamento de dados e o estudo necessário ao cálculo, atualizando as séries históricas, a fim de obter os valores adequados ao custo de capital e a estrutura ótima de capital ser empregada para definir a remuneração das distribuidoras nos processos tarifários daqui para frente, que se inaugura com o da Coelci. E aí, a proposta a submetir à audiência pública recomendou consolidar o modelo adotado pela ANEL com alterações marginais que conduzissem a resultados previsíveis e estáveis ao longo do tempo. A aplicação da metodologia da nota técnica da SRE, a de número 180-2014, considerando os parâmetros da tabela 1 abaixo, resultou, então, num OEC de 17,16% ao ano, conforme demonstrado, então, na tabela. E as superintendências compararam o valor calculado com taxas de mercado, práticas internacionais e expectativa dos investidores, a fim de demonstrar sua consistência. Além disso, expuseram questões tributárias e de aplicação do custo de capital associadas à remuneração dos investimentos efetuados com recurso da RGR. As contribuições encaminhadas na audiência pública 23 foram avaliadas e consolidadas, agora já pela Superintendência de Gestão da Tarifa, e constam da nota técnica 22-2015, datada de 29 de janeiro. Este é o relatório. Informo que haverá uma apresentação técnica. Paulo, que vai fazer a apresentação. Então, por favor, Paulo. Bom, aqui eu vou fazer um resumo do que foi a audiência pública e quais foram os resultados e as propostas finais que nós fazemos, que estão disponíveis no site da ANEL, foram colocadas ontem, na verdade, ontem pela manhã, a nota e a planilha final. Então, pode seguir, por favor. Nós recebemos 116 contribuições, que a gente classificou por item, tema de contribuição. Foram 23 agentes que participaram. Dessas 116, 40 contribuições a gente aceitou. Cinco são contribuições que estão fora do escopo da discussão do custo de capital, mas que, de certa forma, foram endereçados por questão de procedimentos gerais e seriam tratadas lá. Três parcialmente aceitas e 68 contribuições não aceitas. O resultado final consta dessa tabela, que é muito parecida com a que o diretor Andréa Peptoni mostrou há pouco. Lista os itens que a gente utiliza, qual o prazo de cada série, qual a medida representativa de cada série, data de início e fim, e o valor final de cada parâmetro. Então, nós temos aí uma alteração, acho que a mais significativa aconteceu no retorno de mercado que a gente calculou e na estrutura brasileira. O custo de capital ponderado real depois de impostos, comparado com aquele que era praticado de 7,5 e comparado com o 7,16 da apertura da AP, é 8,09, que está ali na tabela abaixo. Pode passar, por favor. O que que justificou esse aumento em relação ao 7,16 da abertura da audiência pública? A gente utiliza uma série de retorno, que é uma série fornecida pela Standard & Poor's, que é o retorno total do mercado americano, considerando o ajuste de dividendos. Em 1988, essa série foi resetada, e a gente considerava uma janela maior do que em 1988. Então, a gente estava comparando entre dezembro de 87 e janeiro de 88 uma alteração de patamar que a gente não sabia que era alteração metodológica. Na abertura da AP, a gente interpretou isso como comportamento de mercado, mas depois a gente viu que não era. Então, a gente corrigiu essa série e aí deixamos ela ajustada para ser comparável. Aí, a partir dessa correção, o resultado que a gente encontrou, na verdade, é fruto disso, não teve nenhuma alteração metodológica relevante em relação à abertura da AP, foi uma correção na série da SPX-TR em função dessa alteração da Standard & Poor's, que a gente não tinha conhecimento que havia acontecido e não havia nenhuma sinalização na extração de dados. Bom, o que a gente mudou, que teve efeitos marginais, também, a gente aumentou as amostras para a composição do beta, isso vieram algumas contribuições, a gente tem um critério de seleção que é observar empresas americanas cuja base de ativos tem pelo menos 50% dos ativos dedicados à indústria de distribuição ou transmissão. A gente tinha feito um primeiro filtro com 15 empresas, depois houveram algumas contribuições apontando mais empresas, aí a gente atualizou, a gente chegou num total, acho que, de 27 a 28 empresas para compor essa amostra. E a gente também aprimorou os dados da estrutura de capital. A gente estava usando alguns dados do BMP combinado com alguns dados que compunham a base do fator X. Mas a gente teve alguns avanços na questão da estrutura de capital que eu vou tratar mais à frente, que permitiam um aprimoramento e desalavancou de 53, que estava na abertura da AP, para 48,76. E também a gente trouxe as séries para outubro, e isso gerou um efeito praticamente neutro, não teve muita variação nessa atualização das outras séries. Pode passar, por favor? Então, começando por discussão de cada ponto, para justificar a nossa abordagem. A nossa proposta na AP foi série de 30 anos para risk-free e prêmio de risco de mercado, combinada com série de 15 anos para inflação, risco país e risco de crédito, e beta com 5 anos. Isso daí, já na abertura da AP, foi, digamos, a mudança mais expressiva que a gente tomou em relação ao método que a gente praticava até o terceiro ciclo. Lá, a gente vinha acumulando as janelas, crescendo elas cada vez mais, a partir de um ponto inicial. Então, você não tinha um recorte específico para cada série, você tinha simplesmente um acúmulo de anos e anos, e a gente achou que era melhor atribuir uma padronização sem prejuízo da questão de conciliar os objetivos de estabilidade da série, que a ANEL sempre demonstrou serem relevantes nas suas discussões. E a gente também propôs que as medidas de tendência central da série, que é uma discussão já antiga, especialmente em relação ao risco país, fossem escolhidos observando o perfil de cada série. Das contribuições que a gente recebeu, na verdade, fica claro que não tem consenso nenhum. Tinha contribuição para a série mais curta, mais longa, usar o histórico desde 1928, como a gente usava no terceiro ciclo, usar a projeção, usar o último dado, ou seja, o dado vigente, e também tinha algumas contribuições dizendo para mudar a medida de tendência central, usar a média no risco país, ou usar a mediana em outras séries além do risco país. Então, nós mantivemos a proposta da P, porque de fato não é conclusivo isso, não tem nenhum viés nessa proposta, e basicamente, você teve uma diversidade de contribuições tão grande, e a gente acredita que a nossa escolha vai permitir uma reprodutibilidade de cálculo e uma previsibilidade nos próximos anos, que é relevante, então a gente acha que é uma escolha de recorte adequada, como a gente já tinha avaliado na abertura da P com a nota 180. Pode passar, por favor? Aqui, só para ter uma ideia com relação às medidas de tendência central, houveram algumas contribuições questionando as assimetrias da série que justificariam o uso da mediana apenas no risco país. A gente fez testes de assimetria, chegamos à conclusão que de fato a série que é relevantemente assimétrica é a série do risco país, mas ela tem uma grande concentração de dados abaixo de 500 e depois tem uma cauda longuíssima à direita. Só por esse dado, só por a inspeção visual já seria possível entender o porquê que a gente usa a mediana. A gente calculou a coeficiente da assimetria de Pearson também e chegou na mesma conclusão que a série de risco país é a série que tem uma assimetria relevante. Então, isso só para justificar estatisticamente a escolha, que é algo que a gente sempre discutiu muito conceitualmente, a gente sempre teve essa convicção de que a série era assimétrica, mas agora a gente fez um estudo mais aprofundado, até porque as contribuições levaram a isso. Então, foi basicamente comprovar esse ponto estatisticamente. Próximo slide, por favor. Com relação ao mercado de referência, tivemos algumas contribuições também, algumas delas pedindo para usar CAPM Brasil, outras para ajustar o BEPA pela volatilidade relativa dos mercados brasileiros e americanos, além de usar o risco país, e foi citada a metodologia que o da Modaran utiliza. Bom, a gente na AP tinha proposto o custo de capital com base no mercado americano e ajuste só pelo risco país, mas mantivemos essa posição, primeiro porque as contribuições que citam a metodologia do da Modaran, elas citam só essa parte. A metodologia da Modaran é completa, se você aplicar ela inteira, ela tem resultados muito piores do que aquela que a gente está propondo, então é um viés você apontar apenas os dados que aumentam. a gente não acha que seja o mais adequado, a gente até acredita que dado que o CAPM não é uma coisa determinística, você tem formas de mensurar riscos, o da Modaran ele tenta compensar o viés de baixo da metodologia dele fazendo outros ajustes, então a gente acha que ou usaria a metodologia inteira ou não usa nada, nesse caso a gente prefere não usar, até como exemplo da Modaran se pegar no site dele o custo de capital calculado esse ano para o setor de energia do Brasil inteiro não só a distribuição é 5.23 e com relação ao CAPM Brasil que algumas contribuições foram repetidas, a gente já tinha argumentado na nota 180 que você tem algumas inconsistências temporais além de volatilidade dos resultados, como a ideia é ter um resultado mais estável, previsível e reprodutível, a gente não indica que a gente repete aqui os argumentos próximo slide por favor os argumentos que estavam na nota 180 primeiro que o nosso risco de mercado não é o prêmio de risco de mercado ele não é consistentemente positivo o que pode gerar resultados contra intuitivos como por exemplo investir no mercado de ação ter que ter um rendimento menor do que um título público isso não é razoável e isso acontece no Brasil dependendo da janela e dos períodos que você considerar depois porque a gente está muito sujeito a oscilação decorrente de política tanto nacional quanto internacional dado o volume de investidores estrangeiros e depois porque nossos próprios índices de mercado aqui eu trouxe só o Ibovespa mas na nota 180 tem o Ibovespa e o BRX eles são muito concentrados então a gente estaria medindo o risco relativo no cálculo de Beto o risco relativo basicamente é o poucas empresas não o risco relativo a uma atuação de mercado em sentido amplo próximo slide por favor com relação ao risco regulatório a nossa proposta na AP foi manter o modelo sem ajuste pelo risco regulatório e a gente teve basicamente três contribuições todas elas focando na questão de que o risco regulatório existiria não seria capturado integralmente pelo risco país e aí nós tivemos três basicamente três modelagens uma modelagem que a Brad propôs uma modelagem que veio de uma contribuição da LCA que na verdade faz uma espécie de ajuste entre beta de setor regulado e não regulado com empresas brasileiras e uma abordagem utilizando o índice de qualidade regulatória do Banco Mundial para ajustar o custo de capital brasileiro então o que nós fizemos a partir das modelagens propostas a gente reproduziu os modelos e testou a volatilidade deles para ver se eles entregam um resultado consistente e estável se é possível identificar que há um risco regulatório sistemático e se conceitualmente eles estão adequados também então vamos lá pode passar o próximo slide no modelo proposto pela Brad a gente fez um teste a Brad propôs algumas janelas temporais a gente trabalhou com essa janela se a janela fosse um pouquinho diferente da que foi proposta o que aconteceria e o que aconteceria se eu trabalhasse isso ao longo do tempo então a gente vê que na maior parte das janelas os prêmios de risco regulatório pela metodologia da Brad são negativos e outra coisa eles volatilizariam o custo do capital e provavelmente daqui a 3 anos mesmo a janela de 18 anos geraria um resultado negativo dado o comportamento do mercado local próxima com relação a contribuição da LCA primeiro tem uma questão conceitual a contribuição da LCA ela cita um trabalho que compara setores regulados e não regulados no Brasil só isso já está fora do escopo do risco regulatório que a gente quer tratar que é uma conversão de um modelo americano para o modelo brasileiro mesmo se eu identificasse que o setor regulado no Brasil é mais arriscado que o setor não regulado no Brasil isso não me diz nada em relação ao setor regulado americano quanto ao setor regulado brasileiro então esse estudo por si só está errado conceitualmente para se atribuir um prêmio de risco regulatório nesses termos de qualquer forma a gente reproduziu o estudo porque ele também estava defasado e quando a gente atualiza o estudo a gente vê que as conclusões da época são contrárias atualmente a gente ainda acha que isso não é um bom indicativo porque qualquer dado calculado no setor nacional a gente fica com ressalvo até por isso que a gente não aplica o CPM Brasil mas aqui a gente reproduziu esse cálculo até para dar justiça em relação ao que a gente estava fazendo que era reproduzir as modelagens que foram enviadas para a gente então a gente identificou que o beta do setor elétrico em média considerando cada ação individualmente ser o beta e tirando a média e também o beta do IEE que é uma carteira que pondera as ações de acordo com a relevância de cada uma ele é consistentemente mais baixo independentemente da referência de mercado e da janela que eu utilizo enquanto que o beta em média das demais ações e aí é uma amostra de 108 ações que não são do setor elétrico ele é consistentemente mais alto fizemos um estudo de caso tirando a eletrobras da amostra pelo peso que ela tem na média do setor elétrico e aí nesse estudo de caso também vimos que de fato continua baixo fizemos também cálculo de desvio padrão e mais uma vez porque o desvio padrão ele não afetaria tanto o beta mas ele seria uma representação de um risco idiosincrático que não está capturado no beta mas mesmo assim na análise do desvio padrão a gente pode ver que o setor elétrico ficou abaixo dos demais setores considerados em média de média próximo slide por favor com relação a utilização do índice de qualidade regulatória o primeiro modelo que foi enviado para a gente ele não foi ele não tem explicação suficiente nem base de dados nem discriminação das equações a ponto de a gente poder reproduzir então ele ficou prejudicado a questão da reprodução do modelo depois ele assume algumas hipóteses que a gente não são hipóteses realmente ad hoc não existe nenhuma comprovação por trás das hipóteses é simplesmente premissas o trabalho ele faz uma análise com apenas dois anos de dados de qualidade regulatória isso vai ter a gente acredita que tem um viés quando você pega apenas dois anos e sendo só dois anos para dar uma medida representativa se eu seguir com essa abordagem de dois anos eu vou valorizar bastante o resultado basicamente é isso na nota tem mais detalhes da contribuição analisada especificamente próximo ponto por favor com relação a risco cambial na proposta da audiência pública a gente opinou por manter o modelo sem ajuste pelo risco cambial as contribuições vieram no sentido de que o risco cambial deveria ser incluído porque o diferencial da inflação que na verdade está implícito no nosso modelo porque a gente repassa o custo de capital corrigido pela inflação e o risco país não seriam capazes de ajustar adequadamente o custo calculado nos Estados Unidos para o Brasil aí algumas contribuições disseram que diferencial de taxa dos títulos do tesouro nacional no exterior denominados em dólares em reais é um indício de que há problema de conversão um problema de risco país também houveram contribuições sugerindo que a gente voltasse a adotar a metodologia lá que era do segundo ciclo que fazia um risco de cambial de curto prazo por um filtro de calma e também houve uma contribuição específica citando algumas agências sul-americanas mas especificamente uma formulação lá de uma agência colombiana que incluiria risco cambial e que portanto seria uma prática internacional pode passar por favor bom, primeiro com relação a filtro de calma o que importa para nós é risco cambial de longo prazo e a gente acredita que ele está adequadamente absorvido pelo diferencial de inflação e risco país isso está em mais detalhes na nota a gente faz uma simulação da nossa composição de taxa livre de risco convertida para o Brasil e compara com os títulos tanto emitidos lá fora quanto emitidos aqui dentro para ver que a nossa taxa está consistente isso está na nota e o filtro de calma também não é segurança nenhuma de resultado positivo ou negativo ele varia muito inclusive foi uma das razões que a gente abandonou essa metodologia lá atrás além do que as empresas não têm exposição a câmbio no curto prazo ou se tem essa exposição foi a empresa que escolheu se expor a câmbio tomando uma dívida lá fora e fazendo um hedge de modo que provavelmente o custo global foi menor do que uma dívida captada aqui dentro isso foi uma decisão gerencial da empresa ela não está exposta a câmbio por natureza da atividade dela as receitas dela são em reais e as despesas são em reais bom o método proposto na AP é compatível com o modelo teórico mesmo do Damodaran não acrescenta risco cambial o COOP que é outra referência também não acrescenta risco cambial só faz diferencial da inflação e é compatível com a prática colombiana a gente foi investigar a contribuição que citava lá o modelo colombiano e lá na própria regulação colombiana estava escrito que a devaluação que era o termo que supostamente era risco cambial era um diferencial da inflação então faltou dar uma olhada lá no que vinha depois da nota de rodapé vamos lá próxima tela por favor com relação ao beta a gente propôs na abertura da AP uma série de 5 anos sem fazer nenhum ajuste em relação ao beta calculado a despeito do beta mesmo ser calculado com o retorno corrigido por dividendos só para deixar claro algumas contribuições vieram para que o beta fosse ajustado principalmente dizendo a Bloomberg por exemplo faz um ajuste e considera dois terços do beta calculado mais um terço de um para dar um ajuste para cima ou para baixo dependendo com a justificativa de que o beta tenderia a reversão a média de mercado ou seja no longo prazo o beta vai ser 1 ou tenderia a própria média histórica ou seria necessário ajustar o beta em função de corrigir erro devido a utilização de janela muito curta se eu uso um dado de alta frequência a tendência é que eu amplio o desvio padrão então eu teria que ter um ajuste para trazer essa variação de alta frequência para uma variação mais sistemática então seriam essas as justificativas bom o o beta do setor elétrico americano não converge para 1 não tem nenhum indicativo disso a gente fez uma análise histórica e se mantém próximo da média histórica também não tem nenhuma variação relevante de modo que nenhum ajuste é necessário e quanto maior o intervalo de retorno do beta americano menor o resultado ou seja se eu fosse fazer algum ajuste a gente reduziria o custo mas a gente acha que não precisa fazer ajuste a gente vem praticando isso há algum tempo o resultado está sendo estável não tem nenhuma justificativa e não tem nenhum viés que justifique um ajuste próximo slide por favor com relação ao risco de crédito a gente tinha proposto utilizar média dos prêmios associados aos ratings de crédito da MUDIS com série de 15 anos e a contribuição relevante que teve nesse ponto foi usar todas as empresas do setor elétrico independente de qual segmento elas atuem bom não tem nenhuma justificativa razoável para a gente fazer isso a ANEL define o OK de cada segmento em separado então não tem o que fazer média de todas as empresas o que vai poluir a amostra porque a gente vai trazer empresas que não praticam tarifa regulada que não tem nada a ver e vai estar influenciando o risco de crédito das outras então a gente acha que não cabe mantemos a proposta da abertura da AP próximo ponto por favor relação à estrutura de capital na abertura da AP a gente tinha colocado participação do passivo vulneroso em relação ao ativo mobilizado em serviço e ativo mobilizado em curso deduzidos as obrigações especiais que possuem uma sistemática própria lá de ou não sei se vai ter ou não em relação mas é na discussão de procedimentos gerais as contribuições usar dívida líquida ou acrescentar capital de giro na base de ativos bom com relação à dívida líquida a gente mantém a justificativa da abertura da AP nem tudo que é caixa lá é advindo de necessidade para capital de giro então as empresas escolhem manter um determinado nível de caixa aí a gente não acha que esse tipo de estratégia financeira de manter certo nível de caixa e com isso aplicar esse certo nível de caixa e ter uma certa remuneração em cima disso deva ser internalizado no modelo também com relação a capital de giro a despeito da crise que o setor elétrico está vivendo em relação a descasamento de custo e receita necessidade sistemática de capital de giro não há o ciclo financeiro das empresas é negativo a arrecadação acontece antes da maioria dos desencaixos de fato a manutenção de níveis elevados de caixa é uma estratégia que pode ser de expansão pode ser para aproveitar a oportunidade de fusão e aquisição como aconteceu com o grupo rede a gente tinha empresas que tinham altos níveis de caixa e no momento que o grupo rede apareceu foi uma estratégia de aquisição que é saudável na verdade e com relação a questões de parcelar a gente acredita que os problemas da parcelar eles tem que ser endereçados na parcelar e é isso que está sendo o esforço do setor desde 2013 então custos com exposição custos com termo elétrico acima da cobertura tarifária custos de risco hidrológico tudo isso está sendo enfrentado na parcela A seja através de arrecadação das bandeiras que iniciaram agora em janeiro seja através dos decretos que aconteceram em 2013 depois em 2014 com a conta CR então nós acreditamos que o caminho correto é esse mesmo talvez ainda carente de uma solução mais estrutural mas que talvez aconteça para dar mais tranquilidade ao setor próximo por favor é isso obrigado obrigado Paulo Paulo deixa eu fazer uma consulta aos diretores que é uma questão dos encaminhamentos temos um assunto naturalmente denso temos algumas sustentações orais um voto que o relator André vai discorrer sobre o assunto certamente seguirá alguma discussão com tudo isso eu quero dizer que temos a opção de seguir com o processo eventualmente interromper nesse estágio que ele está e retomaríamos depois do almoço nesse ponto e aí eu consulto o que vocês acham eu acho melhor interromper acompanho o voto lajeurosa tá bem suspende então tá bem o reiv e o andré também então nós vamos suspender no ponto que está retomaremos as 14h30 pode ser as 14h30 com a parte sustentação oral e na sequência a continuidade do voto bom almoço a todos boa tarde a todos vamos retomar então a nossa reunião pública da diretoria tínhamos então interrompida a deliberação do processo sobre o bloco distribuidoras na fase em que iria iniciar as sustentações orais então eu solicito o secretário que chame as sustentações então eu inicio convidando o doutor nelson leite presidente da abrade boa tarde eu gostaria de cumprimentar a diretoria da anel na pessoa do diretor geral doutor romeo rufino e ressaltar aqui que na visão da abrade a nova proposta de valor do oc foi uma mudança de sinal importante do regulador porém a retomada de um ambiente mais pujante para investimentos que é um desejo da sociedade brasileira um clamor aí da sociedade brasileira no setor elétrico necessita uma melhor calibração desses custos de capital para eventual e vindoura conjuntura econômica é claro que a conjuntura econômica de 2015 é totalmente diferente da conjuntura econômica de 2010 quando foram estabelecidos os valores que nós vivenciamos aí no terceiro ciclo o que representou na ocasião uma queda muito acentuada da capacidade de investimentos uma redução do Oc das empresas além disso é bom recordar que o Oc do segmento de distribuição além de condicionar a capacidade de investimento em sua atividade dita a faixa de limite máximo do Oc do segmento de transmissão haja vista a diferenciação da exposição de riscos entre esses segmentos que também necessita de urgente adequação já vimos aí notícias de jornais aí sobre uma eventual alteração do Oc da transmissão e o segmento de distribuição tem uma uma exposição a riscos maior do que a exposição a risco do segmento de transmissão além disso um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é um ponto de contribuição da Abrad com relação aos benefícios fiscais da Sudã e Sudene e a nossa contribuição nós frisamos que caso se mantenha o entendimento de que os benefícios da Sudã e Sudene devem ser revestidos para a modicidade tarifária deveria ser consignado na resolução que a medida ficará suspensa enquanto vigorar a decisão judicial que impede essa reversão porque existe uma decisão judicial da época da implantação da metodologia do terceiro ciclo que impede essa reversão e agora na nota técnica que foi publicada ontem eu vi que essa questão do Sudã e Sudene aparece de novo e não aparece uma menção de que essa decisão seja suspensa enquanto vigorar a decisão judicial por isso eu faço um pedido que seja levado em consideração essa questão muito obrigado na sequência convido o doutor André Luiz Gomes da Silva representante da Eletropaulo boa tarde tentar ser rápido aqui também reconhecer os avanços que tiveram acho que o Paulo foi feliz aqui na apresentação dele muitos avanços relacionados ao próprio as próprias séries tratamento de dados ou seja uma uniformização maior que está levando esse WOC a 809 o que está na nota técnica de 716 para 809 mas o que a gente queria ressaltar aqui todos os riscos que as distribuidoras estão está presente no dia a dia das distribuidoras e pegando o gancho do último slide do Paulo a parcela A a gente não está preocupado com o descasamento do caixa no WOC o que a gente está preocupado é que a gestão da parcela A passou a ser uma atividade da distribuidora muito pesada hoje foi deliberado aqui uma CDE no caso da Eletropal nós estamos falando de 2.8 bi de CDE no ano então se a parcela B estava a 16% eu não sei para onde vai agora a parcela B em relação a parcela A o WOC é muito claro a remuneração dele para a FIU está muito claro é o negócio da distribuidora só que a parcela A está tomando uma proporção tão grande contratar 105% entrar nos leilões com essa escassez de energia essa gestão da parcela A é algo que a gente coloca não sei se o WOC é o instrumento adequado até olhando a fala ali do Paulo mas de alguma forma algum tratamento regulatório para essa gestão para esse risco embutido que você fica 4 ou 5 anos com esse risco eu acho que é algo que tem que ser avaliado pela agência e puxando esse gancho outros riscos como por exemplo a atividade que a gente tem de gerenciamento de ativos 100% depreciado está na segunda fase da audiência pública então esse WOC não reflete esse risco então a gente espera que evolua a discussão também na segunda fase a respeito disso obrigações especiais já evoluiu base de remuneração você fazer o investimento e não saber se ele vai ser todo reconhecido isso também de certa forma você não vê refletido mas também tem forma de dar tratamento regulatório ou seja o que eu estou colocando aqui o que a gente busca na revisão tarifária é a receita regulatória não é um WOC de 8 um OPEX de X é uma receita regulatória que eu consiga sobreviver por 4 anos ou por 5 anos então é importante estar deliberando agora o WOC e fazer essa avaliação se todos os riscos estão embutidos nesse WOC e se não estão e não são devidos no WOC que sejam refletidos em outra parte da metodologia acho que era isso que eu tinha para contribuir aqui obrigado e por fim convido o doutor Hélio Putini representante da CPFR Boa tarde eu fiz aqui algumas anotações aqui só para orientar meu raciocínio primeiro elogiar realmente a apresentação do Paulo tanto na sessão presencial quanto aqui demonstra a profundidade com que a SGT agora se debruçou sobre todos os temas em particular esse tema do WOC acho que a gente fica muito feliz de ver a tecnicidade e a complexidade com que o assunto é abordado e o enfrentamento de cada contribuição colocada ele demonstrou claramente ter tratado com muito zelo e de forma muito respeitosa todas as contribuições fazendo as simulações então isso é digno de registro e de elogio mesmo que é um trabalho que faz bem ao desenvolvimento da regulação eu queria deixar o Paulo em particular que me parece estar à frente liderando esse processo os nossos cumprimentos por esse trabalho obviamente liderado pela equipe do Davi o próprio Davi e a diretoria da ANEL a gente tem alguns outros pontos aqui para falar do WOC o Paulo discorreu sobre vários deles quase todos os mais críticos aqueles que são objetos de maior nube de contribuições eu queria focar só num ponto aqui e trazer uma visão talvez menos acadêmica menos teórica e menos conceitual porque ele já deu a demonstração ok então desculpa aí houve uma interrupção na reunião que tivemos aqui um problema de energia e não conseguimos transmitir então agora que já foi restabelecido vamos desculpa Hélio retomando a sustentação oral do Hélio Putim obrigado então como eu vinha dizendo o objetivo nosso é trazer uma perspectiva um pouco mais pragmática mais de situação de captação de recurso e fazer uma justificativa em torno de um ponto que já foi objeto de discussão no terceiro ciclo que a gente insiste em uma reavaliação que se trata da medida de tendência central para a questão do risco do país só para orientar também e para de certa forma justificar e endereçar os pontos na sequência aqui eu transcrevo um parágrafo da nota técnica aqui se me permitiram eu dou uma rápida leitura de fato se a APM se utiliza eu não quero com isso aqui dizer que é esse parágrafo que define nada muito pelo contrário só me dá algum monte aqui para a discussão então até porque a nota técnica tem 81 páginas foi muito bem escrita muito bem elaborada não tivemos tempo de estudá-la assim como da maneira como ela merece um documento dessa profundidade merece ser devidamente estudado não só lido obviamente não tivemos tempo disso isso foi publicado ontem por volta do horário do almoço que eu tive acesso a ela então foi uma leitura muito diagonal eu estou pensando aqui um parágrafo só para ensejar a nossa reflexão aqui onde ele coloca nesse parágrafo que de fato o CAPM se utiliza do binômio média variância para a estimativa dos betas mas todos os outros parâmetros do modelo admitem a utilização de medidas diversas desde que as escolhas sejam justificáveis o Paulo colocou na sessão presencial o anel tem sido colocado ele é o porta-voz mas na verdade o CAPM não é determinístico envolve um conjunto de escolhas e por consequência o OC ele reflete então o conjunto dessas escolhas dessas opções é em uma delas que a gente quer se ater na discussão aqui que é a medida de tendência central no risco país nesse sentido cita-se por exemplo a escolha da taxa livre de risco e do retorno de mercado e a avaliação de distorções e assimetrias exageradas em séries históricas que podem ensejar o uso de medidas alternativas à média aritmética dessa forma o uso da mediana pela anel não está errado e trata-se apenas de uma escolha aderente ao perfil da série e compatível com o que se deseja estimar que é o retorno adequado para os investimentos da distribuição então é pincelei aqui eu tomei esse parágrafo seguinte porque ele envolve aqui ele sintetiza efetivamente a essência do QWOP ele envolve um conjunto de escolhas um conjunto de opções metodológicas de dimensão de série de modelos etc e que portanto reflete no número final da taxa de remuneração e eu queria trazer isso para um mundo um pouco mais pragmático e menos conceitual então é justamente sobre essa escolha que nós focamos a nossa sustentação entendendo que a mesma não é na nossa visão modestamente falando a melhor opção para a realidade das necessidades dos custos de capital para o segmento de distribuição o viés de análise citando referências bibliográficas foca a questão da simetria da série de risco do país quando comparado a outras séries realmente é claro a simetria é evidente basta uma inspeção visual que ela é evidente isso está correto do ponto de vista teórico conceitual e ou destinado inclusive por essas próprias referências bibliográficas a outras aplicações em finanças mas entendemos não entendemos na realidade está aderente com a aplicação do risco que se pretende estimar ou seja concessionária de distribuição o negócio de distribuição difere substancialmente dos de geração e transmissão o doutor Nelson Leite já abordou em alguma dimensão esse tema eu também na sustentação oral na sessão presencial dessa audiência pública mencionei alguma coisa nesse sentido na distribuição os investimentos eles são diários em média esse número precisa de alguma atualização mas em torno de 50 milhões por dia útil se investe no segmento de distribuição faça chuva faça sol tenha crise de parcela não tenha crise mercado financeiro está assim todo dia tem que se vestir sob pena de ter algum comprometimento naquilo que é uma obrigação contratual de atender as nossas obrigações de contato de concessão então diariamente se investe e não há opção de saída o investidor de distribuição ele é diferente do geração e transmissão em que os leilões podem dar vazio se a taxa não foi atrativa ou ele dá até com deságio se a taxa representa alguma possibilidade de se construir um business plan com taxas adequadas dentro das expectativas do custo de capital próprio ou seja no custo de oportunidade do capital e do financiamento de dívida também então é nesse particular que o investimento de distribuição são investimentos diários independentemente dessas condições de mercado ao passo que nos projetos de geração e transmissão são projetos em que o investidor tem a opção de não fazer na medida que podem decidir por entrar ou não no negócio sendo que só entram no negócio com o custo de capital travado em condições de financiamento previamente negociadas essa condição não existe para distribuição obviamente que ela pode sair sair do controle daquela concessão mas ela nunca sai isso não é uma avaliação que se faz para ter uma remuneração adequada acho que isso não deveria ser levado em consideração essa realidade indica que a média como medida de tendência central é a mais aderente dado que precifica adequadamente o custo de capital considerando a realidade do mercado de capitais principalmente nos períodos de estresse como o que estamos passando já há alguns anos sem que se possa deixar de captar e de investir a título de exemplo estou trazendo alguns exemplos aqui na linha do pragmatismo que eu falei últimas operações feitas no mercado isso é público aproximadamente remonta em um montão de 2 bilhões de reais custo médio dessas operações foram de 111.30 de CDI o que dá 13.53% contra o custo de capital de terceiro implicitado no OC de 11.63 o ponto de financiamento outra referência que é absolutamente relevante para o setor de distribuição que é o BNDES mudou substancialmente as suas condições taxa o TJLP aumentou 50 base points houve diminuição do teto de financiamento e alteração da composição do TJLP e Selic em suas linhas a redução do teto de operações de PSI por exemplo saiu de 1 bilhão para 200 milhões para a Grupo Econômico a redução do percentual de financiamento de 100 para 50 e do custo da linha de 6 para 9,5% são linhas de financiamento do BNDES que é um grande financiador do setor elétrico brasileiro para a linha FINEM a alteração da composição de custos foi de 70% TJLP e 30 Selic para 50 a 50 ou seja aumentando o peso da Selic nessa composição ou seja os financiamentos junto ao BNDES estão substancialmente mais caros o mercado está absolutamente líquido para não dizer com muita dificuldade taxas exorbitantes e com muita iliquidez foi feita a atualização como foi colocado aqui pelo Paulo na apresentação dele das séries trazendo para mais próximas o simples deslocamento desses 5 meses no período que estava entre a primeira fase e a segunda trouxe como consequência isso é uma questão meramente numérica de 2,80 para 2,62 mas aí de novo o lado menos aritmético e mais pragmático está certo isso embora realmente correto o deslocamento desses 5 meses aqui ainda trouxe uma medida de risco ainda menor o que não condiz com a degradação da percepção de riscos e das condições de liquidez no mercado temos como medida a forte elevação dos custos de captação então nesse contexto doutor meu e os demais diretores André que é relator aqui que a gente traz essa reflexão de reavaliar essa medida como uma escolha assim como esse método não é determinístico não é uma coisa que você é inquestionável sobre qualquer aspecto ele envolve escolhas como bem colocado o Penanel e nós entendemos que a a conjuntura e esses dados que eu trago aqui apenas para exemplificar nesse curto espaço de tempo que tiveram entre a disponibilização da nota até aqui agora é para uma reavaliação desse tema que já foi objeto de discussão no terceiro ciclo mas que a gente gostaria ainda nessa reta final que pudesse merecer dos senhores aqui alguma atenção então é diante desse quadro que a gente reitera que seja reavaliada a escolha da média como medida de tendência central para o risco do país posicionando o OCA em patamar compatível com os riscos do segmento de distribuição era isso muito obrigado procuradoria a matéria encontra-se no âmbito da discricionariedade técnica da ANEL tendo sido submetida a audiência pública de modo que a procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Bom, antes de adentrar a leitura da fundamentação só quero registrar meus cumprimentos ao trabalho da área técnica acho que é é digno de nota que foi um aqui é onde estamos desenvolvendo um trabalho de alta complexidade técnica todos aqueles que estão envolvidos aqui tem ciência disso então foi um trabalho feito a contento pela toda a equipe da SRE que agora é a SGT já nessa no início de 2015 diante da transformação que fizemos então registrar aqui os nossos cumprimentos parabéns pelo trabalho e assim a diretoria fica confortável com a base sólida que encontra na área técnica num assunto desse que eu acho que o Putini também definiu bem é de grande complexidade e a OAC também como o Putini disse não é uma uma metodologia certa é uma cesta de escolhas e a gente fez as escolhas com diante de várias reflexões e acreditamos aqui que fizemos as melhores escolhas estamos apostando aqui no sucesso dessa nova OAC que vai balizar as revisões tarifárias a partir de agora iniciando com a COELS em breve então a audiência pública 23 2014 recebeu 116 contribuições encaminhadas por 23 participantes e os detalhes e o exame de cada contribuição constam da nota técnica da SGT nota técnica de número 22 2015 cujas conclusões devem ser acolhidas por esse coligiado e a tabela 3 apresenta um resumo então das contribuições nós tivemos 40 aceitas 3 parcialmente aceitas e 73 não aceitas num total de 116 contribuições sobre o modelo utilizado o CAPM OAC a NEL definiu para o cálculo do custo de capital o custo médio ponderado de capital combinado com o modelo de precificação dos ativos é a metodologia consagrada de acordo com esse modelo a taxa de retorno de investimento é a média ponderada dos custos dos diversos tipos de capital com pesos iguais a participação de cada tipo de capital no valor total do ativo investido assim o OAC procura refletir o custo médio das diferentes alternativas de financiamento disponíveis para investimento a fórmula a seguir apresenta o OAC depois de impostos ou seja considera o fluxo efetivo da dívida descontada do benefício tributário então aqui a gente apresenta a fórmula que é uma ponderação de capital próprio ponderado pelo capital próprio e o capital de terceiro multiplicado pelo fator do custo capital próprio depois o capital de terceiro ponderado também com o capital de terceiro multiplicado pelo CAC que é o custo da dívida e abatido então da alíquota tributária observa-se que para determinar o OAC é necessário conhecer ou definir os custos de capital próprio e os de terceiro a estrutura de capital para a ponderação desses custos e a alíquota dos impostos aplicáveis então são esses três pontos os custos de capital próprio de terceiro a estrutura do capital para a ponderação desses custos e a alíquota dos impostos são essas informações e para estimar o custo de cada fonte utiliza-se então o modelo de precificação dos ativos o custo de capital próprio é constituído com a premissa de que a variância de retornos de um ativo é a medida de risco apropriada mas apenas a porção da variação que é não diversificável é recompensada ou seja parte do risco em qualquer ativo individual pode ser eliminado pela diversificação e simplificadamente o método assume que o prêmio de risco requerido pelo ativo é proporcional ao seu coeficiente beta o qual indica a variação dos retornos desse ativo em relação ao comportamento do conjunto de todos ativos do mercado é portanto medida de volatilidade relativa que valora a sensibilidade do valor de um ativo as variações do valor do conjunto do mercado e nesse modelo o retorno esperado sobre o ativo será a forma de taxa livre de risco e retorno associado ao risco não diversificável o que permite que o retorno esperado varie linearmente em relação ao beta do ativo o custo do capital de terceiro por sua vez é o retorno exigido pelos credores da dívida da empresa detentora do ativo a partir da avaliação do negócio e do desempenho da empresa o modelo de precificação de ativos da dívida define a estimativa desse custo pela soma da taxa livre de risco e do prêmio do risco de crédito a estrutura de capital senhores diretores por sua vez pondera os custos estimados resultando no custo médio a partir da participação de cada fonte de recurso no investimento total e os principais avanços resultantes da audiência pública são os seguintes então diante da abertura da audiência pública nós avançamos em quatro pontos que já foi colocado aqui pelo Paulo na sua apresentação técnica e aqui recapitulando então nós evoluímos no ajuste na série do retorno de mercado em função da alteração da metodologia de cálculo do SPXTR que é da Standards Impulse gerando aumento expressivo no índice da abertura da audiência pública que era 7,16 a ampliação da amostra de empresas para a composição do beta implicando aumento marginal no cálculo da estrutura de capital que ocasionou também um aumento marginal e na atualização das séries que teve um efeito neutro destacam-se a seguir os principais pontos do modelo utilizado pela ANEL e da análise das contribuições então sobre o mercado de referência e ajuste pelo risco país as fórmulas apresentam a estrutura básica do modelo de especificação dos ativos em que o mercado de referência contempla todos os ativos de interesse isso significa assumir implicitamente que todos os ativos são denominados em uma mesma unidade monetária e estão inseridos em uma mesma economia de modo que a taxa do ativo livre de risco ou alternativamente o custo de oportunidade mínimo da economia são equivalentes para todos os ativos e a aplicação do modelo todavia em seja ajuste na estrutura básica seja pela função da adoção do mercado de referência distinta daquele sobre o qual ocorre a aplicação do custo de capital estimado seja pela inexistência de índices de mercado que contemplam todos os ativos disponíveis para investimento e a partir disso uma hipótese simplificadora para a aplicação do modelo é utilizar ações para representar o valor dos ativos dos índices de mercado acionários para representar o retorno do mercado essa hipótese contudo não altera a estrutura básica formulada com efeito restrito a coleta e a seleção de dados para calcular as estimativas de custo de capital ao considerar tal simplificação a ANEL adota a estimativa do modelo de precificação dos ativos utilizando como mercado de referência os Estados Unidos e notadamente o índice da Standard & Poor 500 o desempenho desse índice é comparado com as ações de empresas americanas que atuam majoritariamente nas atividades de transmissão e distribuição de energia elétrica para aferir o beta completam o cálculo a escolha da taxa embutida no título de tesouro norte-americano com vencimento de 10 anos como parâmetro livre de risco e a incorporação de prêmio de risco soberano da economia brasileira medido pelo diferencial pelo spread da taxa de juros dos títulos públicos brasileiros em relação aos títulos americanos de duração equivalente como calculado pelo JP Morgan no Emerging Market Bound Index Brasil na nota técnica 180 da SRE esta nota apresentou os argumentos da ANEL para a não utilização do mercado brasileiro como referência dos quais se destacam a concentração dos índices representativos do mercado acionário brasileiro em poucas atividades ou seja não tinha a amplitude desejável a grande dependência do mercado acionário brasileiro em relação ao capital estrangeiro gerando excessiva volatilidade em alterações exógenas da economia brasileira e a existência de longos períodos dentro do histórico disponível em que o mercado de ações nacional apresentou desempenho inferior às taxas de remuneração de títulos públicos emitidos pelo governo e por fim a circularização desses efeitos na audiência pública algumas contribuições questionaram a conversão do modelo de precificação de ativos dos Estados Unidos para o Brasil argumentando que haveria métodos diferentes dos adotados pelo ANEL para converter os resultados encontrados nos Estados Unidos para a economia brasileira e segundo a superintendência diversos ajustes são possíveis e justificáveis mas a aplicação deve avaliar a consistência global dos resultados pois maiores ou menores ajustes em determinadas variáveis podem compensar escolhas restritivas em relação a outros componentes do cálculo e a própria diversidade das proposições encaminhadas na audiência pública demonstra o grau de subjetividade e discricionariedade de cada escolha não havendo modelo melhor ou pior aquilo que o Hélio falava e que a gente comenta não tem modelo melhor ou pior e nem escolhas mais certas ou mais erradas como argumentam algumas contribuições a gente tem que fazer uma análise de consistência global também no resultado sobre o risco de crédito quanto ao risco de crédito mantém-se a proposta da nota técnica 180-2014 da SRE que considerou a média dos últimos 15 anos dos prêmios associados aos ratings das empresas brasileiras do setor elétrico que atuam na distribuição consoante os dados da MUDES os valores e a amostra das empresas utilizadas foram atualizadas e constam da nota técnica 22-2015 não foram aceitas as contribuições que solicitavam a inclusão de todas as empresas do setor elétrico foram excluídas as empresas que não atuam na distribuição pois não praticam tarifas reguladas e negociam preços livremente não obstante as RODS tenham sido consideradas sobre o risco cambial temos que a análise de risco cambial deve observar as características de exigibilidade e o perfil de investimento de cada fonte de capital o capital próprio investido em negócio de capital intensivo como atividade de distribuição deve se pautar em ótica de longo prazo buscando adequar a rentabilidade em horizonte compatível com a maturação dos investimentos realizados e sob essa perspectiva considera-se que a inclusão do risco país medido pelo Emerging Market Bound Index Brasil em conjunto com a correção monetária da base de remuneração regulatória entre os processos tarifários e com os reajustes anual da parcela B garantem a rentabilidade adequada ao risco incorrido no segmento de distribuição do Brasil em relação ao mercado norte-americano o risco país faz o ajuste necessário entre a paridade do poder de compra relativa e o câmbio esperado no horizonte de longo prazo na medida em que o risco de convertibilidade a viabilidade do balanço de pagamentos e o equilíbrio fiscal são capturados no diferencial de juros do Brasil e nos Estados Unidos A nota técnica 180 da SRE demonstrou ainda a volatilidade relativa do câmbio em relação ao risco país e a consistência do cálculo do custo de capital de terceiros com as taxas internacionais Na audiência pública diversas contribuições demandaram considerar componente de risco cambial no cálculo da UOC argumentando dentre outras razões que o prêmio de risco país mais o diferencial da inflação não contemplariam totalmente o prêmio de risco cambial exigido pelos investidores internacionais ou a medição desse risco pelo mercado futuro de dólar utilizando técnicas estatísticas A Abrage e algumas distribuidoras citaram a metodologia utilizada pelo regulador da Colômbia para calcular custo de capital como referência na inclusão do prêmio de risco cambial e todas essas contribuições foram analisadas na nota técnica 22 da SGT a qual asseverou que o risco cambial de longo prazo está contemplado no prêmio de risco país juntamente com o repasse de inflação realizada desde que esses parâmetros são suficientes para transpor adequadamente os resultados encontrados com base no mercado americano a área técnica ainda concluiu com que se concorda que diante do alinhamento do modelo com os pressupostos teóricos amplamente utilizados e das comparações com taxas de mercado e contribuições enviadas fica devidamente justificada a não inclusão de prêmio adicional de risco cambial e a manutenção do modelo apresentado então na nota técnica que deu origem à abertura da audiência pública sobre o prêmio adicional de risco regulatório onde teve um grande debate na audiência pública a nota técnica 180 de abertura apresentou como os principais argumentos para a não consideração do risco regulatório no cálculo custo-capital três fatores primeiro a ausência de viés nas diferenças entre os regimes de regulação brasileiro e americano segundo a ausência de precificação a mercado do índice de qualidade regulatória um índice publicado pelo banco mundial citado em diversas contribuições e o terceiro ponto e último é a inexistência de evidências de risco regulatório sistemático nas séries temporais de risco relativo e de retorno associadas às empresas do setor elétrico diversas contribuições requereram a consideração do risco regulatório alegando que este não é capturado integralmente pelo risco país e os principais argumentos das empresas dos agentes foram o seguinte ajustar o modelo de precificação dos ativos americanos pelo resultado do brasileiro para calcular o risco regulatório ajustar o beta entre setores regulados e não regulados no Brasil e utilizar o índice de qualidade regulatória do banco mundial para ajustar o custo de capital brasileiro ao analisá-las a SGT na nota técnica 22 reforçou os argumentos de abertura da audiência pública com os quais se concorda e ainda a unidade organizacional demonstrou com simulações a volatilidade dos modelos propostos para estimar o risco regulatório que em vários cenários conduziram inclusive a prêmios negativos sob a série de dados utilizadas no modelo temos que o tamanho das séries utilizadas no modelo de cálculo do custo de capital e as medidas de tendências central utilizadas são fundamentais para definir o custo de capital e estão intimamente relacionadas à consistência dos resultados obtidos haja vista o grau de discricionariedade associado a essas escolhas a SGT ressaltou que o tamanho das séries deve observar a opção de privilegiar mais a atualidade ou a estabilidade dos resultados além da periodicidade de recálculo dos custos de capital assim deve-se optar por séries que adotem o cálculo do custo de capital de mais previsibilidade e de mais estabilidade a audiência pública recebeu diversas contribuições sobre as medidas de tendência central utilizadas no custo de capital várias versam sobre supostas incoerências na utilização da mediana como medida apropriada do risco país obtido pela série do Emerging Market Bound Index Brasil segundo elas a mediana não seria aderente ao método do modelo de precificação de ativos que seria restrito a utilização da média e variância houve também contribuições no sentido de estender o uso da mediana a outras séries tais como o retorno de mercado e a taxa livre de risco sob a justificativa de que essas séries também tinham perfil assimétrico ou não possuíam distribuição normal a SGT asseverou que o método adotado pelo anel era consistente a partir da demonstração estatística constante na nota técnica 22 2015 de que a única série com assimetria relevante a ser considerada era do risco país sobre os valores finais então do modelo a taxa livre de risco temos que a taxa livre de risco foi calculada por meio do prêmio encontrado nos títulos emitidos pelo tesouro norte-americano com prazo de 10 anos tais títulos são valorados em dólar e não pagam cupom então é zero cupom não pagam juros nesse período e sobre o prêmio de risco de mercado a série de retorno utilizada para o prêmio de risco de mercado foi ajustada em relação a da nota técnica 180 nós tivemos uma evolução na série que abriu a audiência pública considerando a alteração da metodologia de cálculo do índice o SPX-TR dependendo da standard impuls a partir de 88 que passou a incluir o ajuste de dividendos em base diária em vez de ser em base mensal e sobre o beta esse aplicado ao prêmio de risco de mercado para se obter o prêmio de risco do negócio considerando o risco financeiro advindo do uso de capital de terceiros para se calcular o beta médio alavancado do setor nos Estados Unidos foram utilizadas empresas que integram o EEEI o Edison Electric Institute e possuem ações negociadas na bolsa de valores com adequada liquidez a SGT acolheu as contribuições para ampliar a amostra de empresas para calcular o beta para 27 empresas e a partir da identificação de que mais empresas seriam elegíveis para compor a amostra pelo critério de seleção adotado pela superintendência a gestão de ativos da indústria regulada de redes de distribuição e transmissão com representatividade superior a 50% dos ativos totais e as contribuições que solicitaram ajustar o beta por tendência de reversão à média de mercado beta igual a 1 e de correção de erros devido às janelas curtas e aos intervalos de retorno muito discretos não foram aceitas segundo a SGT o beta do setor elétrico americano não converge para 1 de modo que a tendência teórica de convergência não se configura na prática além disso quanto maiores os intervalos de retorno do beta americano menor o resultado ou seja o ajuste para redução de erros reduziria o custo de capital sobre a estrutura de capital essa passou a ser calculada com dados dos últimos 3 anos considerando a aplicação da metodologia de atualização dos valores dos ativos por força da resolução normativa 396 de 2010 que trouxe os valores dos registros contáveis regulatórios do VNR o valor novo de reposição permitindo a comparação adequada dos saldos contáveis a valor de mercado foram então encaminhadas contribuições para considerar dívida líquida e acrescentar capital de giro na base dos ativos mas não foram aceitas por se considerar que a estratégia financeira das empresas não deve ser internalizada no modelo pois a precificação do custo capital de terceiros utilizada não considera qualquer abatimento adivino de receita financeira além de não observar os custos reais da dívida das empresas além disso senhores diretores não há indicativo de necessidade de capital de giro sistemático ou de ciclo financeiro negativo na distribuição que justifica a inclusão de componente específico na metodologia proposta e os aprimoramentos decorrentes da audiência pública foram consubstanciados na nota técnica 22 de 2015 conforme parâmetros constantes da tabela 4 resultando no custo médio ponderado de capital UOC de 809 ao ano e aqui na tabela a gente demonstra então todos os fatores então o UOC real depois de impostos é 809 e o gráfico 1 apresenta a atratividade do custo de capital próprio considerando outras taxas disponíveis para aplicação cada um ajustada pela taxa de imposto apropriada 0% para poupança 15% para selic e descontadas também da inflação estimada em 6,5% então e o gráfico 2 demonstra adequabilidade do custo capital de terceiros considerando outras taxas de captação disponível no mercado o custo real depois de impostos da tabela 5 foi convertido então pela líquida tributária de 34% e acrescido de inflação de 6,5% para permitir avaliar o custo de contratação da dívida e a taxa resultante é superior à proporção de 120% da CDI segundo cotação de 27 de janeiro de 2015 e também superior à taxa de captação do FINEM distribuição do BNDES e o gráfico 3 expressa a coerência obtida entre os custos de capital estimados para os três segmentos que a ANEL regula preservando-se o princípio de que a distribuição é mais arriscada do que a geração em regime de cotas que por sua vez supera o risco de segmento de transmissão existente então o gráfico 3 apresenta os UOCs considerando o novo UOC da D de 809 o UOC da transmissão está sendo a agência está revisando este UOC e é desejo nosso sexta-feira agora submeter essa proposta à audiência pública do novo UOC da transmissão que já deve balizar os próximos processos licitatórios do segmento de transmissão e com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.027.49.2014.191 voto por emitir resolução normativa como a minuta anexa que aprova o módulo dos procedimentos de regulação tarifária PRORET o qual estabelece a metodologia e os critérios gerais para definir o custo de capital a ser utilizado no cálculo da remuneração dos investimentos efetuados pelas concessionárias de distribuição por ocasião do quarto ciclo de revisão tarifária periódica é o voto em discussão eu queria fazer alguns comentários primeiro elogiar a qualidade do trabalho em relação ao que foi dito que tanto na apresentação técnica da superintendência feita pelo Paulo e as colocações na tribuna em exposição até o próprio André mas sempre vale a pena fazer um destaque o método de UOC não é algo dogmático ele é um método explicativo então de alguma forma ele tem que se submeter sim a uma análise de bom senso em relação ao resultado em que chega mas isso não significa que ele seja totalmente discricionário precisa haver uma consistência metodológica nas escolhas então como se trata de um método explicativo você tem que de alguma forma construir uma explicação que faça sentido e aí você se submete às premissas você não pode depois tentar de alguma forma alterar um ou outro para tentar chegar no resultado é um método explicativo mas não é uma engenharia reversa a gente não faz uma conta para chegar no resultado já pré-determinado então aqui em relação ao que está sendo apresentado você vê uma preocupação muito grande com a consistência e com a estabilidade e outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que essa consistência e essa estabilidade é simétrica no momento em que houve uma degradação grande das condições econômicas é normal que os agentes de distribuição queiram que haja uma velocidade maior de resposta e que isso reflita esse custo maior mas o momento em que o custo estava caindo não era do interesse que caísse rápido então se definiu uma estabilidade então a consistência tem que ser simétrica o grande problema relacionado aqui é um problema que não tem solução é que na verdade a gente parte da premissa de que a remuneração das ações dividendos e mais o ganho de mercado é uma proxy do risco envolvido e o prêmio que é pago por esse risco isso num determinado horizonte tende a ser verdade mas é muito complicado escolher o momento de corte porque você não sabe o tamanho da poluição de ruídos por exemplo a crise de 2008 ela fez com que vários ativos fossem queimados para poder pagar dívidos em outros então qual é o período de recorte para explicar isso eu acho que de certa forma a superintendência trabalhou numa solução de consenso e ela busca ou então horizontes de corte que garantisse essa estabilidade e assimetria e todas as opções foram justificadas de maneira coerente então você faz um arranjo entre aspectos estruturais com prazos maiores e aspectos conjunturais com prazos mais curtos do ponto de vista da análise de média ou mediana eu acho que de novo a gente precisa ser coerente com a explicação então para você poder usar a média você precisa de alguma forma encontrar uma distribuição normal as distribuições que a gente viu elas tem algum desvio mas são desvios sistêmicos porque você tem normalmente se espera que o mercado não tenha rendimento zero então a média não é zero a média tem que ser positiva mas de uma maneira ou de outra embora eu tenha exigido pedir licença o André tenha exigido uma série de explicações sobre escolhas metodológicas para a superintendência eu acho que de uma maneira ou de outra a melhor solução foi encontrada e nesse sentido eu só queria destacar que isso não quer dizer que seja discricionário quer dizer que a ANEL adotou medidas consistentes para poder desenhar o seu método e ela acata o resultado que o método encontrou não tenta depois tentar encontrar atalhos e eu entendo que essa é a grande vantagem desse método porque ele permite ele é totalmente transparente então ele vai permitir a reprodutividade os agentes vão poder chegar no mesmo resultado que a gente e ele dá alguma previsibilidade também então é possível agora com esse método estabelecido você prever qual que seria o WOC inclusive para o próximo ciclo é claro que a revisão vai ser rediscutida mas isso dá uma certa segurança para o investidor então da maneira geral eu acho que o trabalho é excelente e eu espero algo com esse mesmo com a mesma qualidade técnica para a sexta-feira então André Bem, eu também queria só registrar aí o reconhecimento e elogio ao diretor André e a equipe toda que esteve envolvida realmente um trabalho de fôlego não é de agora desde que abrimos a audiência pública é um trabalho que exigiu uma profunda reflexão várias contribuições várias discussões no curso dessa audiência pública que culminou aí com a sessão presencial e as contribuições agora com a análise e a proposta de encaminhamento dessa do WOC para o próximo processo ciclo de revisão tarifária então realmente um trabalho com profundidade é evidente que como foi aqui já bastante comentado envolve algumas escolhas em termos de metodologia então é evidente que alguns poderão olhar para isso e ter outras sugestões alternativas de encaminhamento mas olhando a consistência do processo como um todo e eu diria até o resultado que foi alcançado com essa toda essa metodologia eu acho que tem bastante razoabilidade e realmente está bem fundamentada e bem sustentada a proposta que ora ser submetida a deliberação do diretor então acho que está bem ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por emitir resolução normativa que aprova o módulo de procedimentos de regulação tarifária pro RET o qual estabelece a metodologia e os critérios gerais para definir o custo de capital a ser utilizado no cálculo da remuneração dos investimentos efetuados pelas concessionárias de distribuição por ocasião do próximo ciclo aqui nós estamos evitando batizar de quarto ciclo do próximo processo tarifário das concessionárias de distribuição o OKESC como foi dito após os impostos de 8,09% próximo item tento do próximo e aí Obrigado.